49 agora pelo meio, ergueu o braço esquerdo, apontou na marca da Cal, terminou, vitória do Alvinegro, o Ceará está na outra fase da Copa do Brasil, um abraço aí aos torcedores que se abraçam aqui no PV comemorando essa vitória, gostou da vitória do Alvinegro? Gostou vitória, jogou muito bem, tranquilo, o Marinho voltou a jogar bem, é isso aí, o Ceará na próxima fase. Legal, valeu, vem aí o lance final aqui na 3FM. Ceará América O juiz afitou, mas a bola ainda rola A 3FM Com o lance final Adriano Júnior Aí eu vi vantagem, que galera é essa irmão? Todo mundo aqui, fechado conosco nessa audiência, aqui 91,3 na sua 3FM com a equipe Bola na Rede, vamos ao lance final, na saída dos jogadores Luiz Guilherme e Alex Oliveira. Jogadores do Ceará estão ali saudando a torcida do Cearamão, fica à vontade Alex. Deixa eu ver aqui o Tony. O jogo foi um jogo muito aberto, no meu modo de ver, a equipe tentou reverter o resultado aqui, nós não conseguimos, o jogo de 1x1 era interessante para nós, até certo ponto, infelizmente nós saímos atrás, a ideia era sair com 1x0 e tentar segurar, mas depois que eles fizeram 1x0 nós tentamos, não conseguimos reverter, a equipe do Ceará é uma equipe bem armada pelo seu treinador aí, então eles parabéns. Palavra do Tony, falando no microfone da 3FM. Olha lá, Alex. Ok, jogadores do Ceará agora deixando o gramado, ouve aqui o goleiro Luiz Carlos. Sim, né? Graças a Deus estava lá para ajudar a equipe, ele teve uma grande vitória que ele me venceu e a gente vai para a próxima fase. O Luiz Carlos falando no microfone da 3FM. Alex, vamos ouvir aqui o Mancini. O time está, como eu falei anteriormente, ou nós estamos mal fisicamente ou a gente está errado. Nós estamos correndo muito errado, chegando depois, se posicionar melhor, todo mundo ir mais junto. Pós-tebol, futebol é primordial. Se você tomar bola é difícil, é impossível você tomar bola. Então a gente pega muito nisso. É consertar, acho que o paz é como todos nós. É ter força, ter força interior. É confiar. Por mais que a gente fale, 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 fale. Sábado tem uma outra oportunidade de poder voltar a vencer. Uma outra oportunidade de começar a somagem no campeonato brasileiro, porque já tem time com nove pontos, então a gente tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto porque agora a equipe vai pegar o Santa Cruz de Recife. O Virgir, o Ricardinho. Passar, se preparar. Sábado tem uma pedreira e a gente tem que continuar nesse embalo, né? Nessa situação de sempre querer mais, de estar evoluindo. E temos aí uma oportunidade de ir fora de casa também, de buscar um resultado positivo. Então vamos descansar e trabalhar para que a gente possa fazer por merecer isso aí, Sábado. A palavra do Ricardinho é você, Alex Oliveira. Fica à vontade aí, LG. Fica à vontade. Jogadores do América, agradeceram todos. Ok, eu vi aqui o Willian Correia. Sem ele eu não estaria aqui, não estaria desempenhando esse futebol. Como eu falo, o jogador tem que estar mantendo a regularidade toda a partida. Não adianta a gente fazer uma partida excelente e uma partida mais ou menos. Eu acho que uma partida boa todo jogo, a cada treinamento também a gente tem que estar evoluindo. Como eu falei, eu quero que a cada partida, a cada treinamento, está evoluindo. Junto com esses companheiros. Como eu falei, uma vitória merecida, uma classificação merecida. O Willian Correia falando aí sobre o resultado de vitória. Uma vitória merecida. Deve aqui o artilheiro da noite com dois gols, o Assisinho. O trabalho de toda a equipe, né? Que a gente vem fazendo durante a semana e dentro de campo está dando certo. Eu que me fizeram perguntas, já vim duas pessoas sem marcar. É o que eu falei, outra vez que eu marquei, o Ceará não conseguiu o objetivo. Eu quero o Penta, mas, como eu falei, eu quero marcar e o Ceará conseguir seus objetivos. Então, vamos graças a Deus e o Coruato com dois gols. O Assisinho falando aí sobre a partida. O Toro de dois dos três gols do Ceará. Por aqui, os jogadores quase todos já deixaram. Só mesmo o Assisinho e o Ricardinho. O Ceará que agora vai pensar, mudar a chave. Como se diz pensar na Copa, na Série B, melhor dizendo. Porque sábado, quatro e meia da tarde, no estádio Mangueirão, enfrenta a equipe do Pai Sandu, pela terceira rodada da competição. Aguardar as coletivas, porque por aqui, pelo menos, com a saída de jogadores, fim de papo. Com as informações da equipe do América Mineiro, a cargo do repórter Alex Oliveira. E o repórter LG com a equipe do Ceará. O Sam segue lá para o décimo nono andar da Torre Quixadá, onde está ele, o âncora maior do rádio esportivo cearense. O nome dele, Djavan Rosa. Adriano Júnior. Aí, eu vi vantagem, maior para os lados dessas forças, né? Valeu, LG. Valeu, Alex Oliveira. Conversando aí na saída dos jogadores, depois da classificação ovinegra. Três a zero em cima do América Mineiro. O Ceará, na terceira fase da Copa do Brasil, vai enfrentar agora o Tupi de Juiz de Fora. Mais uma equipe mineira no caminho do ovinegro, na terceira fase da Copa do Brasil. Virou goleada. Três para o Ceará, zero para o América Mineiro. Com o Assisinho marcando duas vezes. E o Marinho, marcando o primeiro gol do Ceará. O Ceará deslanchou no segundo tempo, marcando mais dois gols. Com o Assisinho no segundo tempo, depois está vencendo por um a zero com o gol de Marinho no primeiro tempo. Vamos aos resultados da Copa do Brasil, a rodada dessa semana. Vamos começar pela segunda fase, já que a terceira fase, alguns jogos já aconteceram. Pela segunda fase, vitória dois, Aza de Arapiraca dois. Esse jogo aconteceu ontem. O Aza de Arapiraca está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O ABC perdeu em casa, de virada, para o Paysandu. Dois a um, esse jogo também aconteceu ontem. O Paysandu está classificado para a próxima fase também da Copa do Brasil. O Paysandu que é o adversário do Ceará no próximo sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time do Atlético-Ianense venceu o América de Natal hoje, lá no Serra Dourada por um a zero. Mas o América havia vencido em Natal por quatro a dois. O América está classificado, está na próxima fase da Copa do Brasil. O Ceará venceu o América Mineiro três a zero e está também classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Vasco da Gama ficou no empate sem gols com o Cuiabá, jogando em São Januário. Primeiro jogo um a um, o Vasco está na próxima fase. É o critério de desempate da Copa do Brasil, mesmo sem vencer o Vasco, está classificado. O Bahia venceu hoje o Luverdense três a um na Arena Fonte Nova. Também é outro que está classificado o Esporte Clube Bahia para a próxima fase da Copa do Brasil. A terceira fase, alguns jogos, Ituano dois, Goiás zero. O jogo de ida, né? O jogo da ida aí ainda. Teremos o outro confronto lá em Goiânia. Goiás perdendo o primeiro por dois a zero. Tivemos um empate entre Figueirense e Botafogo dois a dois. O jogo que aconteceu no estádio Orlando Scarpelli, onde o Botafogo perdia por dois a zero e foi buscar heroicamente o empate no final da partida, aos quarenta e oito minutos do segundo tempo. O Esporte, pela terceira fase, venceu o time do Santos, jogando na Ilha do Retiro por dois a um, né? O primeiro jogo, o jogo da ida. Teremos o segundo jogo lá na Vila Belmiro, onde o Santos terá que reverter aí essa situação. Copa Libertadores da América, temos um Brazuca em ação hoje. Deixa eu confirmar aqui o resultado. O Internacional estava perdendo o seu jogo na Libertadores, já pela fase de mata-mata, né? Pela fase das quartas de final, o time do Internacional, que foi jogar lá na Colômbia e acabou sendo derrotado para o Santa Fé da Colômbia por um a zero. O jogo aconteceu em Bogotá e na Colômbia, né? Aí um Brazuca se dando mal, vai tentar em casa reverter essa situação. Pelo Libertadores, teremos amanhã River Plate e Cruzeiro, o primeiro confronto das quartas de final dessas duas equipes. Depois daquela polêmica entre River Plate e Boca Juniors, o River Plate classificou, mesmo sem jogar, depois daqueles problemas no estádio do Boca. O Boca foi punido, excluído da competição e o River Plate enfrenta amanhã o time do Cruzeiro, às dez horas da noite, horário de Brasília, né? Vou jogar essa manhã, então, para você acompanhar pela Libertadores da América, River Plate e Cruzeiro. Então, você acompanha o lance final aqui em noventa e um vírgula três, em parceria com a Web Rádio Artilheiro. Acesse radioartilheiro.com.br e ouça o som da 3FM com a equipe Bola da Rede em qualquer parte do mundo. Você também pode baixar o aplicativo Tunin no seu smartphone e buscar lá a Rádio Artilheiro, que você também vai curtir o Faixa Nobre do Esporte, o programa esportivo da equipe Bola na Rede e também o futebol da 3FM, conosco aqui que fazemos a equipe Bola na Rede. Zundins, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zundins em todo o Brasil. Acessando o Instagram, arroba Zundins 12, arroba Zundins 12. Lembrando que 12 é o numeral. Autopeças escolares, 20 anos de seriedade no comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Moura. Três dois nove zero, doze setenta e sete. Chagão da Casa Velha, a melhor costeira de ripa da cidade. Música ao vivo toda sexta-feira. Na Pajussara, entrada de Maracanau. Adrice, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Promoção de vacina antiafitosa a um real e quarenta centavos. Na Avenida Misterral, cinquenta e três noventa. O telefone é o três dois três cinco sessenta zero zero. Tem adresse também na Avenida José Bastos. Lá o telefone é o três quatro oito dois oitenta zero zero. Carneiro e Companhia, espetacular Servo Service, na Gustavo Sampaio, número quinhentos e vinte e cinco. São mais de quarenta opções por apenas dez e noventa e nove. Home Center, Lojas Alves, grande variedade de materiais para construção. Rua Alberto Magno, número quinhentos, três quatro nove um, onze dez, é o telefone. Hora de opinião aqui, vamos ao retrato do que foi essa vitória maiúscula do Ceará três a zero em cima do América Mineiro. Edmilson Marcial, será que o Ceará agora reencontrou aquele caminho da boa fase ao goleal América Mineiro por três a zero? É sempre uma equipe difícil, América? É, Adriano. E o Ceará, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se ajustando, né? Antes havia um certo desconforto até quando se ganhava um campeonato cearense e tal, terminar, fazer uma boa campanha no campeonato cearense, porque se dizia que não é parâmetro para o que vem por aí. Mas o Ceará vem de uma competição quase tão difícil, ou tão difícil, quanto a Série B, que foi a Copa do Nordeste. Desta Copa do Nordeste, participaram Esporte, Bahia, Vitória, CRB, Ceará, Fortaleza. Quer dizer, ele chegou com o time arrumado, ganhou a Copa do Nordeste, tá certo? E vem para a Série B praticamente com o mesmo time. Poucas mudanças aconteceram no time do Ceará. Saiu o quê? Um lateral direito e um atacante, que era o Magno Alves. Tá certo? E o Magno Alves até com particularidade, né? Porque o Robson, no dia desse, dando entrevista para o Luiz Guilherme, ele dizia, perde o Ceará pelo artilheiro, que é o Magno Alves, mas ganha porque o time tinha que jogar em função dele. E agora tem mais movimentação, tá certo? Então, o Ceará mostra que fez um time competitivo para essa competição agora, para essa Série B do Campeonato Brasileiro, e começa a encaixar as coisas, tá certo? Começa a dar... Tá entendendo? E a expectativa é essa. É que, com o passar do tempo, o time se firme. Olha, vai perder dentro de casa assim, mas é difícil um time chegar aqui e vencer. O nível que se tem do futebol da Série B esse ano, é esse nível do Ceará. Não tenho nem dúvida de dizer, por entrar entrosado na competição, já com o time qualificado na competição, é um dos times a serem batidos em casa, viu? O Ceará tem um time, mostra que já tem uma equipe consistente, Adriano. Valeu, Edmilson Maciel, você acompanha o lance final, meia-noite seis, em Fortaleza, de um novo dia. Estamos na quinta-feira, dia 21 de maio de 2015. Luiz Guilherme. Vou ouvir aqui o Marcos Ítalo. Daí pra melhor, primeiro jogo estresse, né? O cara não fica muita confiança, meio ansioso, mas espero que o professor Ciro dê mais oportunidade, que eu venha aproveitar como aproveitei essa. Você deu conta do recado, pode ficar tranquilo que deu conta do recado e tá credenciado a voltar. Ah, espero que sim, né? Não sei, que o treinador, amanhã eu tenho treino, ele vai falar mais. Como foi, como foi a, na sua opinião, aquele juízo, aquele, aquilo que você achou da sua estreia, pelo menos esse ano, você chegou a atuar no passado, né? No ano passado, 2014, mas como que você achou a sua atuação hoje? A minha primeira estreia como profissional, eu só tive, que foi só um jogo no banco, ano passado que foi fora, lá pela Copa do Brasil também. E primeiro, foi o primeiro jogo meu como profissional aqui pelo Ceará. Eu acho que eu dei a conta do recado, mas eu tenho mais pra dar. E é isso aí, é trabalhar, isso é um fruto do bom trabalho que eu venho fazendo. Você recebeu, parabéns, o técnico inclusive dizia, eu tô dando a camisa 2 pro Marcos Ítalo, porque eu vi nos treinamentos, gostei muito dele. Quer dizer, é bom você, no início de trabalho como profissional, ter a confiança e o apoio do técnico Mocilas. É, o professor viu o trabalho de segunda-feira, eu dei o máximo, né, no treino, um coletivo profissional contra a base, aí, deu melhor, o professor foi, depois do treino me chamou, perguntou se eu tava preparado, eu disse, já nasci preparado, né, mano? E é o jogo da minha vida e vamos aí. Tá aí a palavra do Marcos Ítalo, o Buiu, ele já foi perguntar, tá preparado e já nasci preparado. Boa resposta essa do jovem, oriundo das categorias de base, tem feito um bom campeonato sub-20, o Buiu, o atleta, camisa número 2, fez a sua estreia, como ele disse, como profissional, este ano, com a camisa do Alvinegro de Poragabuçu, Adriano Júnior. Valeu, Luiz Guilherme, ouvindo aí, o garoto, Marcos Ítalo, né, estreante da noite, estreando, uma estreia triunfal, né, vencendo aí, ajudando o Ceará a classificar, a conquistar uma classificação, né, o batismo de fogo, pra lá de difícil, né, encarando logo uma decisão, que valia uma vaga na próxima fase, da Copa do Brasil. Lojão Itaérsia em Calcaia, agora com argamassa, bota massa, estrada velha do Icaraí, próximo a rotatória, digital extra copy, venda, locação e manutenção de copiadoras e impressoras, o seu revendedor autorizado, Catum, três, quatro, nove, três, cinco, sete, vinte e cinco, refresco coringa, dez deliciosos sabores, refresco coringa, o puro sabor da fruta, pedidos, oitenta e cinco, oito, 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 zero, dois, oito, 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 vinte e seis, a Mecrel inaugurou uma loja, na Domingos Olímpio, meia, nove, sete, lá você encontra o novo extintor ABC, ligue trinta, oito, cinco, cinquenta, três, sete, vamos continuar ouvindo aqui os nossos analistas, eu vou agora com o Laércio Medeiros, pra você, o Marcos Ítalo, fez uma boa estreia, não comprometeu, convenceu o garoto hoje, mostrando seu futebol, o Laércio. Convenceu, convenceu o Adriano, nossos amigos aí que estão nos ouvindo, estreou com forma de jogar de menino grande, viu, de jogador, jogou bem, jogou bonito, buscou as jogadas, apareceu no jogo, em nenhum instante ele se escondeu dentro do campo, sempre estava presente ali, então ele estreou aí, com essa vitória aí do Ceará de três a zero, que promete muito aí, viu, espero que o Silas saiba aproveitá-lo mais, durante o decorrer desse ano, que ele promete muito esse garoto aí. Valeu, Laércio Medeiros, lojas amarelinhas, móveis e ambientações, agora ficou mais fácil comprar os móveis dos seus sonhos, lojas amarelinhas, tem sempre uma, pertinho de você, se você foi vítima de acidente de trânsito, saiba como receber o seu seguro, mais de DPVAT, ligue trinta quatro meia, onze vinte, de bolas caras, funilaria, pintura, polimento cristalizado e retoques, em veículos nacionais, importados, rua Pedro Dantas, número vinte e sete, no Dias Macedo, flocão de milho tem que ser Coringa, qualidade, preço e tradição, vitalidade, é Cuscuz Coringa, pedidos, oitenta e cinco, oito oito zero dois, oito oito, vinte e seis, JP Quintela, pra você, o América Mineiro, surpreendeu de forma negativa, ou foi o Ceará que não deu espaço, pro time do América, mostrar o seu futebol? Não tá dando certo, com o nosso JP Quintela. Adriano? Adriano? Pois não, agora deu certo. Um pouco do que foi o jogo, a equipe alvinegra, foram onze finalizações, chegou bem, chegando, criando situações, situações de perigo, enquanto que o América, foram somente quatro finalizações, e na verdade não foram ao gol, a gente vê que o Brian chegou pelo lado esquerdo, chutou, mas a bola resvalou na zaga, e foi pra escanteio, a segunda finalização foi um escanteio, e o jogador número quatro, o Anderson Conceição, cabeceou por cima do gol, uma terceira finalização, na mesma forma, não foi pro gol, e a quarta também, que foi agora no final do jogo, o jogador pegou do meio, chutou de fora da área, a bola foi muito acima do gol, então, mais ou menos do que foi a partida hoje, o que foi o América Mineiro hoje, e o Ceará, em relação às faltas, foram doze faltas da equipe alvinegra, e vinte e uma faltas do América Mineiro, vinte e uma faltas do América Mineiro, com dois cartões amarelos, contra nenhum cartão amarelo, do Ceará, três substituições pra cada lado, dois a zero, para o Ceará, que mostrou um belo futebol, gostaria de destacar aí o Sandro, seguro, extremamente seguro, não perdeu nenhuma bola, então, Sandro ali atrás, fez a diferença, destaco, o jovem Ítalo, que no primeiro tempo, fez uma bela partida, teve uma participação importante, no segundo tempo, o Silas segurou mais, o jovem, segurou mais o garoto, e fez algo muito interessante, que, o Silas, inteligentemente, como sempre tem sido, ele, tirou o jogador, para ser aplaudido, para ser reverenciado, pela torcida, e sentir um pouco, desse calor também, a gente, tira o chapéu, para o Silas, tira o chapéu, para o jovem Ítalo, também, tá, destaco também, a participação do Marinho, que chamou a responsabilidade, para si, um jogo, em que o Ricardinho, não apareceu tanto, mas, Marinho, chamou a responsabilidade, para si, e fez a grande diferença, além, do, do Assisinho, com dois gols, com dois bonitos gols, gols, de oportunismo, então, essa, essa é mais ou menos, a figura, o que aconteceu, no jogo de hoje, com o Ceará, Sporting e Clube, com mais uma bela vitória, e mais uma, mais uma grana, boa, na conta, e mais uma, conquista, eu diria, que uma conquista sim, porque é mais uma fase, na Copa do Brasil, isso foi Ceará, e América Mineiro. Valeu, JP, você volta agora, para escolher o craque bola na rede, Edmilson Maciel, tivemos aí, o William, atuando de uma forma, assim, bem diferente, do que, o torcedor está acostumado, a observar o William, aquele jogador goleador, se bem que no Ceará, não vinha funcionando, como tal, e hoje, iniciou jogadas, que redundaram em gols, do time do Ceará, para o time do Ceará. Ontem, até no programa, foi o seguinte, o Luiz Guilherme, está chamando ali, porque o Silas, está chegando aí, para a entrevista, está certo, Adriano, você não está vendo, mas eu estou aqui, você chama o LG, se quiser, pode chamar o LG, conversar com o Silas, que depois a gente, faz a apreciação aqui, está bom, Não, vamos responder, vamos responder primeiro essa, e depois a gente vai para ele, acompanhar, é extensa essa coletiva, a gente vai pegar depois, mais subsídios, para a gente continuar o bate-papo. Então, tudo bem, você me perguntava... Sobre o William, a atuação do William hoje, que foi diferente, sempre um jogador que aparece na hora do gol, e hoje ele participou de algumas jogadas, e redundaram em gol, mas ele não foi dele, ele apenas contribuiu para que os gols acontecessem. Ontem, no programa, era você, era o Martins, o Martins que, antes de ontem, foi ontem mesmo, falava sobre, é o Martins, a nova função do centroavante, não existe mais aquele centroavante enfiado na área, para chegar, a bola chega nele, finaliza, como existia antigamente, o Marciano, aqui no futebol cearense, a gente já teve muitos aí, o Nunes, no Flamengo, e tantos outros, não existe mais essa figura, hoje o centroavante é muito mais participativo, não existe aquele atacante enfiado na área, é bom que ele esteja lá, quando a bola chega, fruto de um lançamento, vindo na diagonal, ou vindo da linha de fundo, mas ele me parece estar se adaptando bem, o William, até ontem, ele era um jogador que jogava, com o centroavante enfiado, na base da finalização, sobrou a bola, ele estava finalizando, e o Silas está dando uma nova função, a William, e hoje correspondeu plenamente, foi um bom jogador, teve participação, em dois dos gols, quer dizer, foi um cara que, mostrou, que não sabe só, colocar a bola para frente, não, não é aquele, último toque que ele faz, não, ele sabe, se movimentar também, o gol do Ricardinho, ele deu uma, uma de calcanhada, ou perdão, o gol do Marinho, ele deu de calcanhada, no outro gol do, assimzinho, a bola saindo com ele, então, ele é um jogador que, pela inteligência que tem o Silas, deverá ser bem aproveitado, nos próximos jogos, e, fugir daquela realidade, que ele estava, incomodado, que era, vou para dentro, e não chega a bola, e quando chega, eu perco, devo fugir disso, vamos ouvir então, o treinador do Ceará, vamos lá com o Silas, é o trabalho do Anderson, é o trabalho da base, é o trabalho integrado, que a gente está fazendo, que vocês estão acompanhando lá, hoje a gente não tem o Cametá, mas tem o Ronieri, e o Buiu, do lado esquerdo, a gente tem o Fernandinho, tem o Heron, e tem o Sanches, então, é assim, as oportunidades vão aparecendo, eles precisam estar preparados lá, e o Buiu, hoje, fiquei feliz, que ele saiu aí, abraçado pelo torcedor, não era um jogo simples, para ele, eu pensei em começar, com o João Marcos, e o Sandro Manuel na direita, para que eu ia mudar duas peças, se eu podia mudar uma só, e se ele não correspondesse, aí eu fazia isso mais para frente, porque se eu põe ele no decorrer do jogo, e ele vai mal, eu não teria como tirar, ou então você põe, depois de 15 minutos você tira, aí o burro sou eu, então, a gente começou com ele, mas, todas as informações que nós tomamos, e esses dias que ele treinou com a gente, eu falei para ele, joga como você treinou, que todo mundo vai abraçar você, a responsabilidade é minha, e ele foi muito bem, ele foi muito bem, realmente, saiu porque deu câmara, senão ia ficar até o final, mas, estamos felizes, eu acho que ele, então, ele deve estar, deve estar cabendo dentro dele, de alegria, né, e a família e tudo. você gosta, você gosta, derrubou foi tudo aqui, você gosta de utilizar, os jogadores da base, né, Silas? Não, eu acho que esse trabalho, ele é necessário, porque, o Ceará não montou, o CETEM, para ser um negócio, que todo mundo fala, que o Ceará tem, que é bonito, não, a gente leva o Juvenil lá, para treinar, a gente leva o Juniors, para treinar, eles foram lá, essa semana, contra a gente, fizeram um baita de um treino, eu pude ver o Barac, eu pude ver o Conceição, eu pude treinar o Elton Carvalho, eu pude treinar o Alain, junto com o time da base, e, pô, foi um treino, que, que ajudou, quem entrou hoje, o Eloy, o João Marcos, os que entraram depois, o próprio Wesley, então, eu acho que, esse trabalho tem que ser feito, e tem muita joia, que está escondida lá na base, cabe a nós, dar oportunidade, e trabalhar, sempre quando, aquilo que eu falei para vocês, antes do jogo, que eles correspondam, né, a altura do, do que o time vem fazendo, porque, a exigência aqui também é grande, da diretoria e do torcedor. Silas, o Sandro, fez uma grande exibição, e você, uma boa dor de cabeça, eu diria assim, se existe boa dor de cabeça, como é que vai fazer, Gilvan, o Sandro, o Charles, que acabou sendo poupado, fica complicado, montar uma zaga, com tanta qualidade. O Sandro é ídolo, aqui no Ceará, né, por aquilo que ele fez, então, você vê, nós tiramos um jogador, que fez um dos gols, da final da Copa do Nordeste, que foi o Charles, e ninguém, nem, nem, sentiu a falta dele, amanhã a gente tira o Gilvan, pra descansar o Gilvan, e joga o Charles e o Sandro, amanhã joga o Charles e o Elito, que eu preciso ver o Elito também, né, e ainda tem o Carlão, que já jogou em jogo decisivo, e mostrou que tem, futebol e brilho, pra estar aqui nesse trabalho, então, é isso, aquilo que a gente falou, é, quando a gente estava na maratona do Cearense, da Copa do Nordeste, está se cumprindo, e vai continuar se cumprindo, até o final do ano, a gente precisa de um elenco, pra aguentar até o final do ano, daqui a pouco vai começar a pressão, por conta do, da subida, e aí, nós vamos estar brigando com, com Bahia, com Botafogo, com Vitória, com Criciúma, com times aí, que vão estar brigando pelo acesso, e nós vamos ter que estar inteiro, pra poder enfrentar aquele final, que vai, eu acho que vai ser, vai ser bem, bem difícil pra todo mundo, então, a gente tem que estar preparado, e esperar, e Deus continue abençoando o trabalho da gente. Diante disso que você está falando, vai chegar em algum momento aí, nesse, nesse meia temporada pra frente, em que o Ceará vai ter que optar, qual competição vai disputar? Eu acho que agora, já é a hora de começar a conversar sobre isso, porque parece que o regulamento, ele é diferente pra clubes da Série B, e clubes da Série A, então, a gente tem que esperar, porque, ainda não sabemos, a gente enfrenta o Tupi, agora na próxima fase, mas ainda não sabemos, como é que vai ser, essa definição, então, amanhã, com calma, a gente deve sentar com o presidente, eles devem ter algum parecer lá, da CBF, pra dizer, e da própria Sul-Americana, pra dizer como é que funciona, uma e outra, e aí, a gente vai ver, qual que é o melhor caminho pro Ceará, sem deixar de lado, que, eu acho que o fundamental, pra nós hoje, e talvez seja unanimidade, entre nós e, torcedor, é o acesso, né, o acesso, você vê, a Ponte Preta jogou a final da Copa Sul-Americana, contra o Lanús, não ganhou a final, e caiu pra Série B, então, tem hora que, também você, o bom é inimigo do melhor, né, então, a gente também tem que saber, de repente, deixar de lado o bom, pra correr atrás do melhor, a gente vai fazer com critério, como a gente tem feito até agora, em tudo, e, graças a Deus, que, Deus tem dado discernimento pra todo mundo, desde, da, do menor, até o maior, que é o presidente, pra gente fazer as escolhas certas, nas horas certas, e a coisa tá acontecendo, você vê, o Eloí jogou pouquinho aí, mas, jogou uma barbaridade, e isso alegra a gente, né, que tá aqui fora, fazendo a cabeça do cara todo dia, calma, que a oportunidade vai chegar, e, 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 e assim, é dentro do campo que se mostra, de boca fechada, mas com a, com a bola no pé. Já tem jogo no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Pai Sandu? Em terça também, contra o CRB, depois tem uma semana, então, é uma mini maratona, como eu falei pra vocês, então, pedir pros jogadores, pra descansarem, né, tem menos tempo agora, até o sábado, calor lá, quatro e meia da tarde, mas eu falei pra eles, nós queremos subir, então, nós não vamos lá pra, pra empatar não, se empatar, tudo bem, é um ponto, mas nós não vamos lá pra empatar não, vamos lá pra tentar ganhar, porque quem quer subir, tem que tentar ganhar todo o jogo, e aí, é, vamos com esse, com esse pensamento. A tendência é, Buiu continuar como titular, já que Ronieri, tá ali vindo de virose, aí pode não estar bem fisicamente? É, ele não deve jogar, é, ele não deve jogar, amanhã ele vai fazer o exame, pra saber como é que ele tá, se é só uma virose, por alguma intoxicação, ou se tá com dengue, o que que é, né, e aí se tiver com dengue, talvez tenha que ficar mais, um pouquinho mais tempo, aí vamos ver, vamos ver, vamos pensar, vamos ver como que o, o Pai Sandu trabalha também, pra gente ver, se de repente a gente mantém o Buiu, ou se a gente, vai por uma outra opção, vamos ver, mas, por hoje, o menino foi bem, e, porque, talvez eu não possa levar, o grupo todo pro banco, que eu, que eu trouxe aqui, então, aí você tem que pensar mais, quem, de repente, faz mais de uma função, e essa coisa, pra, na hora que eu fizer as três trocas, fazer com consciência, e, e o clube, ajudar o clube. Mas a tendência, pelo menos do meu campo, pra frente, é que pra sábado, você mantém o mesmo time. É, vamos agora, fazer a avaliação clínica, né, que é o, é o passo seguinte do jogo, e a recuperação, medir o CK de todo mundo, e, mas agora tem, agora tem que entrar, o melhor Ceará tem que entrar dentro do campo, e, e o importante é que a gente tá ganhando, tá todo mundo feliz, e, a gente tá conseguindo transformar esse momento bom, em confiança, e não em euforia, que é, que é importantíssimo nesse momento, porque se transforma em euforia, aí, já começa a fazer firula, já começa não sei o que, já xinguei o Fernandinho, já que ele foi tentar dar uma caneta lá dentro da área, lá, no intervalo, não é nosso jogo, mas, ele já pediu desculpa, antes de eu falar, ele já levantou a mão pedindo desculpa, pra mim, pro grupo, é assim que se faz, jogador experiente, né, precisa dar exemplo pra molecada, mas, tá, tá caminhando. Obrigado, aí a palavra do técnico, do Silas, falando sobre a vitória, e também já, sobre o compromisso, do próximo final de semana, sábado, quatro e meia da tarde, o Ceará enfrentando a equipe do Paissandu, pela terceira rodada, da Série B, do Campeonato Brasileiro, a gente vai ouvir aqui, a palavra, o, o Assisinho, ele que foi o artilheiro, autor de dois gols, na vitória do Ceará, que, claro, classificou a equipe, para a terceira fase, da Copa do Brasil. É o que o professor Silas sempre fala, trabalhar, que as punas não aparecerem, tem que estar preparado para fazer o gol. Então hoje, fui feliz, fui curar com dois gols, mas isso é tudo for do trabalho. Opinião do jogador Assisinho. Série B é o acesso, Copa do Brasil e também Sul-Americana. Qual seria a sua opção? A gente quer jogar todas, né? Mas a gente sabe que... Tivesse que escolher uma. O acesso do brasileiro, que todo mundo sabe que é a prioridade do clube, é a prioridade da torcida, que quer ver esse time na Série A. E a gente, né? A gente sabe da importância do acesso aqui no Brasil. Então a gente tem que tentar de toda maneira voltar ao Ceará para a primeira divisão. Você ainda não tinha marcado gols pela Copa do Brasil esse ano e marcou logo dois. É um artilheiro da equipe na temporada. Ano passado, todo mundo sabe, você não teve um momento bom por conta de contusão. Isso, para você particularmente, para o Assisinho, é um ano especial. Sobretudo com a conquista e o que mais você gosta de fazer? Os gols. Verdade, né, cara? Acho que isso é bom demais. Você está marcando, né? No ano passado, além de eu não estar jogando na minha posição, Além de eu estar e ver as lesões, ver e voltava e sentia. E não teve aquela sequência boa, né, que esse ano. Esse ano eu estou jogando do lado que eu gosto, do lado esquerdo. Estou aprendendo a me adaptar, marcar. E estou chegando na área. Então hoje eu fui coroado com esses dois gols. É o que você fala, né? O ano passado não fiz nenhum gol e esse ano já estou sendo o artilheiro da equipe no ano. Então, é trabalhar para manter e se Deus quiser chegar o mais longe possível, Para lá no final do ano a gente estar comemorando. O que você falou ali para o Buiu? Parabéns, né, cara? Personalidade. A base do Ceará está de parabéns, né? Você vê, um dia desse foi o Jansi, o Biu, demonstrou que tem qualidade para estar jogando. O Buiu hoje fez uma grande partida. Então a gente tem que estar de parabéns, de parabéns para o investiário. Falei para ele que sempre tem que estar preparado, que as oportunidades não avisam como ela chega. Então eu vou dar os parabéns para ele. Obrigado. E sábado tem o Paysandu mudando a chave, como se diz, é Série B. É verdade, né, cara? Acho que a gente tem que mudar a chave o mais rápido possível, né? Já trocamos a chavinha já, já começamos a pensar na equipe do Paysandu. A gente sabe que é uma equipe boa, a gente assistiu nos jogos dele contra o ABC. Mas a gente está preparado para tentar roubar ponto fora de casa. É o que o professor Silvio sempre fala. A gente sempre joga, entra dentro do campo para vencer. Então vai ser mais um jogo para nós superar e sair lá com os três pontos. Obrigado. Boa sorte, Márcio. Ainda para você, a palavra do Assizinho, o artigo do Alvinegro na temporada 2015. A gente encerra os trabalhos aqui de reportagens coletivas em campo e o Ceará já se reapresenta amanhã para poder fazer o regenerativo com o grupo que atua em 90 minutos e já pensar no treinamento visando esse compromisso pela Série B diante do Paysandu no Mangueirão em Belém do Pará. É com você, Adriano Júnior. Valeu, Luiz Guilherme. Ouvindo aí o técnico Silas e também o Assizinho, artilheiro da noite, marcando dois gols que ajudaram o Ceará a passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Ceará 3, América Mineiro 0. Você que está acompanhando agora o lance final com a equipe Bola na Rede. Meia-noite 28 em Fortaleza de um novo dia. Quinta-feira, dia 21 de maio de 2015. Cadê o Alex Oliveira com o pessoal do América Mineiro? Ninguém, Alex? Por aí? Ninguém, Adriano. Ninguém. Vieram aqui avisar o pessoal da comissão técnica, dizer que não tinha coletiva. Hashtag chateado. Não tinha coletiva. Ninguém vinha falar com a imprensa. Chateado e desempregado. Eu perguntei aqui, inclusive, a um companheiro lá da imprensa de Minas Gerais, que está aqui cobrindo também o jogo, estava aqui cobrindo o jogo. E eu perguntei, ele se estenta no cargo aí, o Givanildo? Ele disse, pelo menos até o próximo jogo, até sábado contra o Santa Cruz. Ele disse, ele deve segurar. Depois de lá, difícil. Valeu, Alex Oliveira. Você volta aí, em qualquer momento aparecer alguém, então, você volta aí, ou então, daqui a pouco, na hora da escolha do craque Bola na Rede. Alex Oliveira, que hoje esteve com o América Mineiro, ouvindo aí os jogadores, comissão técnica, e a especulação é que o Givanildo possa não resistir a essa derrota do América de Natal, do América Mineiro, para o time do Ceará. O Givanildo que não vem conseguindo aí, nessa temporada, fazer um bom trabalho à frente do América Mineiro. Experiente técnico, o Givanildo que, Edmilson, até fiquei um pouco admirado com o Givanildo, ser contratado pelo América Mineiro. Porque é um treinador que, já há muitos anos, ele não consegue fazer, assim, um bom trabalho. Me parece que é um treinador que está numa descendente na carreira, já. Se bem que, eu pensava que o Hélio dos Anjos também estava nessa descendente, e hoje treina no Goiás, e foi escolhido aí o técnico da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Olha, Adriano, tem uma reestruturação dessa história de técnico. Hoje eu estava vendo, aliás, em uma das matérias que eu coloquei no meu blog, cai o segundo técnico, o Drubbski. Ricardo Drubbski. Ricardo Drubbski, né? E tem lá, eu coloquei no meu blog a matéria, falando sobre as três possíveis contratações, tá certo? O Fluminense já indica que até sábado, até domingo que ele joga com o Corinthians, provavelmente já vai entrar o novo técnico. Tem o Ney Franco e o... São jogadores, são técnicos... Ederson Moreira. É, Ederson Moreira, né? É. E mais um outro que é o Agel Fux, tá certo? Nenhum carro. Tá no Figueirense isso aí. Pois é, exatamente, tá no Figueirense. Então, são treinadores que, de salário de nível bem baixo, né? Bem diferente daquilo que se praticava um ano atrás, pelo menos no Brasil, tá certo? E talvez o... Eu não acredito que o Givanildo, o salário dele seja mais de 40 mil reais, não. Deve ser nessa faixa, né? Então, a América talvez tenha optado pelo Givanildo, porque já tem uma história, que já fez grandes campanhas... Eu fui campeão da Série B com a América. Pois é, fez grandes campanhas já na... E sempre tem aquela história, né? Dentro do clube, que já conhece, pode dar certo e tal. Mas, é principalmente do preço. Eu acho que essa é a nova realidade dos clubes brasileiros. São técnicos baratos, é tanto que recentemente a gente estourou aí a notícia que o São Paulo tava pensando em levar o Silas. que se você for comparar com o Morissi, com o Felipão, que deixou hoje o Grêmio, quer dizer, são salários baixos, né, Adriano? O Vanderlei Luxemburgo também, que é um treinador caro. Pronto. Que tá no Flamengo praticamente se oferecendo pro São Paulo, mas o São Paulo não quis. Agora, dizem que o salário dele no Flamengo não é tão alto não, viu? Parece que é em torno de 400 mil, comissão técnica. Não é tão alto se pensarmos naqueles 800 mil... Os padrões de lá, né? Pros nossos padrões, é até demais. É a folha toda, tá certo, Adriano? Valeu, Edmilson. Zundins, o jeans que veste bem, seja uma revendedora autorizada Zundins. Em todo o Brasil, acessando o Instagram, arroba Zundins 12. Arroba Zundins 12, lembrando que 12 é o numeral. Autopeças escolares, 20 anos de seriedade no comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Mura, 3290-1277. Chagão da Casa Velha, a melhor costela de ripa da cidade. Música ao vivo, toda sexta-feira. Fica na Pajussara, entrada de Maracanau, Carneiro e Companhia. Espetacular self-service, na Gustavo Sampaio, número 525. São mais de 40 opções, por apenas 10,99. Adrício, maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Promoção de vacina antiafitosa, a R$ 1,40. Na Avenida Misterral, número 5390-3235-600, tem também Adrício na Avenida José Bastos. Lá o telefone é o 3482-80-00. Lá, S. Medeiros, na entrevista coletiva aí do Silas, ele demonstrou assim uma apreensão quanto ao futuro do Ceará na Copa do Brasil e na Sul-Americana, né? Como é que fica, né? A cabeça do treinador, dos próprios jogadores, sem saber. E agora? O que é que eu faço? Eu vou continuar na Copa do Brasil? Se eu continuar, eu não vou pra Sul-Americana? Eu vou pensar na Sul-Americana? Situação essa, arrumada pela CBF, hein? É complicado aí. Realmente, o departamento jurídico do Ceará tem que resolver isso aí. Até pra acabar essa dúvida, resolver logo como é que vai ficar essa situação. Ou fica esse impasse, vai continuar, não vai? E fica os comentários, e fica exatamente a cabeça, como é que tá a cabeça desse pessoal. Mas esse impasse, eu acho que logo vai ser resolvido, e o foco, realmente, eu concordo aí com o Assisinho, o foco do Ceará pra esse ano de 2015, foi, venceu a Copa do Nordeste e o acesso à Série A. Eu acho que a preocupação do Ceará tem que se voltar pra isso aí. É importante essas competições, principalmente a Sul-Americana, pra gente ter um financeiro também, pra gente ter visibilidade. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar, o Ceará tem que focar, realmente, o acesso à Série A. É, talvez, aí, quem sabe, aí, a possibilidade de um título aí, que não é difícil, a gente tá vendo, que é os outros times aí, a gente sabe que tem o Botafogo, que se destaca mais, mas tem o Paysandu, que tá retornando aí à Série B, e outras equipes, mas o Ceará não deixa nada a desejar, pra pensar aí, quem sabe, um título aí de uma Série B, um título nacional também, que seria importante no currículo do clube. E, mas eu acho que o foco, a preocupação hoje do Tecno Silas, é realmente nós focarmos aí a Série A. Vamos resolver juridicamente isso aí, como é que vai ficar, se pode participar, se não pode, vai ter que ter dois elencos, um para participar lá da Sul-Americana, e outro para continuar a Copa do Brasil, mas eu acho que o foco principal do Ceará, a preocupação do Ceará, é esse ano de 2015, o acesso à Série A. Home Center Lojas Alves, grande variedade de materiais para construção. Rua Alberto Magno, número 500, 3491-1110, é o telefone, digital extra copy, venda, alocação e manutenção de copiadoras e impressoras, o seu revendedor autorizado, Catum, 3493-5725. Eu falo agora pra você de Lojão Itaessa, em Calcaia, agora com Arga Massa, Voto Massa, Estrada Vera do Icaraí, próximo à rotatória, ok, chefia? Vamos lá então, né? Vamos então, meia-noite 35, vamos partir então pra escolha do craque Bola na Rede. Ele foi o melhor, ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede, escolhem, escolhem, e votam no craque Bola na Rede do jogo. Bom, meia-noite 36, vamos encerrando um pouco mais cedo hoje, mas vamos pra escolha do craque Bola na Rede, né? O jogador, o melhor jogador da partida, aquele que encheu os olhos da galera, que assistiu a vitória do Ceará 3x0, em cima do América Mineiro. Vou começar com o Edmilson Marcel, pra você, o craque Bola na Rede. Adriano, hoje nós tivemos bons jogadores em campo, o Willian fez uma boa partida, uma grande partida, tá certo? Pelas assistências, o Sandro foi impressionar como é que o cara passa dois meses sem jogar, e arrebenta, mas o Assisinho fez os dois gols, os dois gols que ajudaram demais, tá jogando muito o Assisinho, e o meu voto vai pro Assisinho, viu? Valeu, Edmilson, bom dia pra você. Bom dia. Wilson Marcel escolhendo aí o Assisinho como craque Bola na Rede, o último quadro aqui do lance final, com a equipe Bola na Rede. Jota Rômulo, Jotinha, que trouxe as emoções dos três gols aí do Ceará, da partida aí, pra torcida Alvinegra, que tá comemorando até agora, a vitória do Ceará e a classificação Alvinegra pra terceira fase da Copa do Brasil. Pra você, Jota, o craque Bola na Rede. Adriano, olha, foi um jogo em que apresentou vários bons jogadores, eu concordo com o Edmilson, o William, que eu tenho criticado diversas vezes, né? E não é meu papel criticar, mas como também integrante e narrando futebol, de vez em quando você dá uma desabafadazinha também criticando os jogadores. E você tem sua opinião, né? É verdade, eu tenho que ter minha opinião muito bem. E eu critiquei diversas vezes o William, mas hoje o William fez uma excelente partida, não fez gols, não fez gol. Eu até acredito que o Assisinho poderia até ter deixado aquele terceiro gol pra ele, que os dois estavam na linha da bola, né? Mas o Assisinho fez, o William fez duas assistências, teve mais disposto hoje. Aquele que o Edmilson tava conversando, o Quintela e o Laércio Medeiros, que a nova função do centroavante, né? Que não tem mais aquele homem fixo. O futebol hoje é muito dinâmico, né? Roda como no salão. O salão não tem mais aquela figura também do homem fixo lá na frente, né? O pivô chamado. Hoje todo mundo não guarda posição, tá rodando em campo, né? Na quadra. Aqui no campo, hoje o William foi dessa forma. O Sandro, muito bom jogador. Eu até fiquei calado ali na abertura, quando tinha aquela expectativa do Sandro fazer, não há bom partido, por quê? Colocar o Charles, poupar o Charles. Mas, ora, o Sandro, todo mundo conhece o futebol do Sandro. O Sandro é um baita zagueiro. O Sandro foi titular do Ceará. Teve cogitado aí por grandes clubes do futebol brasileiro. Então, não, eu não teria nenhuma temeridade em colocar o Sandro. Se fosse um outro jogador de qualidade técnica inferior, aí eu ficaria preocupado e certamente estaria colocando, pedindo o Charles como titular. Mas eu fiz todo esse arrudeio, né? Pra também dizer que o William Corrêa mantém uma regularidade. O Ricardinho também, embora não tenha sido uma exuberante partida dele. O garoto Ítalo, que teve uma personalidade incrível, pode ser citado também. Olha, o cara entrar num jogo decisivo, de Copa do Brasil, mata-mata, né? Estreando como profissional, recebendo o apoio do Silas. Isso é louvável. E ele teve uma grande atuação. Mas, eu, pra deixar empatado, eu vou voltar com o Sandro. Porque eu sou fã também do futebol do Sandro. A Cisílio fez dois gols. É um jogador que se movimenta bem, mas eu vou colocar aqui pra o Quintela, pro Laércio decidir isso aí. Eu vou colocar o Sandro. Mas também é porque a minha opinião é que o Sandro tirou todas ali. É um jogador que antecipa bem. É um baita zagueiro. E o Ceará tá bem servido de zagueiros com o Gilvan, com o Sandro, com o Charles. E tem também o Carlão e tem o Herton Carvalho. A gente já sabe que também é um bom jogador. Tá bom, Anderiano? Valeu, J. Rômulo. Bom dia pra você. Parabéns pelo trabalho. É sempre bom trabalhar ao seu lado. Bom dia, querido. E estaremos juntos sábado, direto lá de Belém, do Pará. Ceará em frente ao Paissandu. Estaremos juntos nessa transmissão esportiva. Um forte abraço a todos. Obrigado à torcida alvinegra. O nosso chamego vai continuar. Tá certo, galera? Sábado, Ceará e Paissandu, direto lá de Belém. Forte abraço a todos e que Deus nos abençoe. Valeu, J. Rômulo. Escolhendo aí o Sandro como craque. Bola na rede. Edmilson Marcel já havia votado no jogador Assisinho, que marcou dois gols hoje pelo Ceará. Vamos então agora a Laércio Medeiros. Pra você, o craque bola na rede. É, realmente a gente tinha dois nomes aí também, que era Sandro e Assisinho pela participação, por tudo que o Edmilson colocou e o Jota colocou muito bem aqui. Mas meu voto vai pro Sandro, que embora o Assisinho marcou aí os dois gols, foi importante aí. Mas o Sandro segurou lá na defesa, que realmente não passou nada por ele. Todas as bolas que foram lá pra ele lá, ele tirou e ele garantiu exatamente o Ceará não tomar nenhum gol pra poder avançar na competição. Então meu voto vai pro Sandro e meu abraço a todos os torcedores alvinegros aí, comemorando mais essa vitória, comemorando mais essa passagem aí do Ceará na Copa do Nordeste. Meu boa noite, Adriano. Valeu, Laércio Medeiros. Bom dia pra você. Parabéns pelo trabalho mais uma vez aqui. A cada dia o Laércio vai aí ganhando seu espaço aqui na equipe Bola na Rede, escolhendo aí o Sandro. Mais um voto pro Sandro, o zagueiro Sandro, já dois meses sem jogar. E foi destaque do jogo hoje, na vitória do Ceará 3x0 em cima do América Mineiro. Luiz Guilherme, LG, pra você, o craque Bola na Rede. Ok, Adriano. Olha, eu gosto sempre de ficar com aquele chamado pé que balança a rede. Então eu vou ficar com o Assisinho pelos dois gols que ele fez. Enfim, pela partida que ele fez muito boa, o meu voto é do Assisinho. E só essa noite ou amanhã você vai liberar ele pro treino? Meu voto. Meu voto é do Assisinho. Valeu, LG. Valeu, boa noite. Amanhã nos encontramos dentro do Faixa Nobre do Esporte. Adriano, ele vai levar ele pra casa, Adriano. Tô vendo aí, né? Tô perguntando pra ele. Você só hoje ou se amanhã ele libera pro cara treinar, né? Tem que jogar, sábado, né? Mas tudo bem. Valeu, Luiz Guilherme. Escolhendo aí o Assisinho como craque Bola na Rede. O Assisinho que marcou dois gols. O artilheiro da noite. Dois gols aí marcando no segundo tempo. O Marinho havia marcado o primeiro gol no Ceará no primeiro tempo ainda. Vamos a JP Quintela. Pra você, o craque Bola na Rede. Adriano, também gostei muito do Sandro, do Assisinho, do William. Mas o meu voto vai pra aquele que jogou, procurou o jogo do início ao fim. Até ser substituído e fez uma pintura, um golaço. Então, eu voto no Marinho. Marinho, pra mim, foi o nome do jogo. Foi o craque Bola na Rede, chamando a responsabilidade pra si. Fazendo um golaço e jogando do início até o momento em que ele foi substituído. Marinho é o meu voto. Valeu, então, João Paulo Quintela. Agora não é o mais. Bom dia pra você. Bom dia, Adriano. Um prazer trabalhar com vocês. Um forte abraço para o torcedor feliz. Valeu, JP João Paulo Quintela. Também participando conosco, analisando aí o jogo, a vitória do Ceará 3x0 em cima do América Mineiro. Alex Oliveira tá empatado aí, né? Um voto pro Marinho, do JP Quintela. E dois votos pra Sandro, dois votos pra Cizinho. Vamos, Alex Oliveira. Pra você, o craque Bola na Rede. Cadê o Alex Oliveira? Pra desempatar essa parada aí, ou então, dá o voto. Pode votar outro jogador diferente também. Vamos lá, vamos votar a Cizinho, Adriano. A Cizinho, pelos dois gols, tem participado muito no ataque da equipe do Ceará. Pra mim, o voto é no A Cizinho, craque Bola na Rede. Valeu, Alex. Bom dia pra você. Parabéns pra você e pro LG aí, pelo trabalho. É sempre bom trabalhar com vocês. Prazer é nosso. Grande abraço a todos. A gente volta amanhã, não. Daqui a pouco, dentro do Faixa Nobre do Esporte, destacando o Tricolor. É isso, Alex Oliveira. Valeu, então. Aí, escolhido o craque Bola na Rede. A nossa equipe, a maioria, escolheu, então, a Cizinho, goleador da noite, como craque Bola na Rede. Foi apertada a votação, a decisão. Três a dois. Três votos pro Cizinho. Dois pro Sandro e o zagueiro. E um pro Marinho. O Marinho também foi artilheiro, marcou o primeiro gol que abriu aí a vitória do Ceará três a zero em cima do América Mineiro, Ceará Vozão na terceira fase da Copa do Brasil, né? E vai enfrentar o time do Tupi, da cidade de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais. Mais um mineiro na parada aí, no caminho do time do Ceará. Tá encerrado, então, aqui a eleição, a votação do craque Bola na Rede. Meia-noite, quarenta e cinco. A gente agradece pra você, você que está conosco aqui, desde oito horas da noite, no Faixa Nobre do Esporte, o programa esportivo da equipe Bola na Rede. Tivemos o pontapé inicial a partir das nove horas, o pré-jogo com a equipe Bola na Rede. Às dez horas a bola rolou, você ficou ligado aqui na narração de Jota Rômulo, ao lado de Edmilson Maciel, JP Quintela, o Laércio Medeiros, que estiveram analisando a partida. No campo de jogo, o Luiz Guilherme e o Alex Oliveira, com informações de Ceará e América Mineira. Mandando um grande abraço aí também pra nossa equipe técnica na cabine do estádio Presidente Vargas, o Pedro Alan Hanover e o grande Adailton. E por aqui comigo, o DJ Djavan Rosa, no som da três FM, noventa e um vírgula três. Vamos dar um tempinho aqui, né? A equipe Bola na Rede vai dar uma descansada, daqui a pouco, oito horas da noite, tem o Faixa nobre do esporte, o programa esportivo da equipe Bola na Rede e o futebol da três FM volta sábado em dose dupla, galera. Sabadaço aí de muito futebol em noventa e um vírgula três. A partir das quatro da tarde, estaremos já com pontapé inicial pra Ceará, para Paissandu e Ceará, na verdade. O jogo é fora, o jogo é em Belém do Pará. Terceira rodada da série B do Campeonato Brasileiro. O Jota Rômulo trará as emoções pra você direto do estádio Mangueirão. Paissandu e Ceará no sábado, a partir das quatro horas da tarde, com pontapé inicial aqui em noventa e um vírgula três. Em seguida, às sete e meia da noite, teremos Campeonato Brasileiro da Série C com Vila Nova e Fortaleza, o tricolor de aço, estreando diante a sua galera, na Arena Castelão, enfrentando Vila Nova. Duas equipes motivadas pela vitória na largada da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, não esqueça, futebol em dose dupla, aqui em noventa e um vírgula três, na três FM, com equipe Bola na Rede, no sábado. A partir das quatro horas da tarde, o nosso encontro no Futebol A3, mas já disse, oito da noite, daqui a pouquinho, tem um Faixa Nobre do Esporte, nós encontraremos mais uma vez por aqui, na sua A3 FM. Você vai continuar ligado por aqui, não descola o ouvido, garoto, não descola o ouvido que vem aí madrugada A3 com muita música de qualidade pra você passar bem essa madrugada de quinta-feira e já ter um excelente amanhecer de dia, com muito trabalho, com muita paz, saúde, pra você. Um grande abraço. Essa é a A3 FM, operando em noventa e um vírgula três megahertz, uma rádio do Sistema Comercial de Comunicação. A rádio oficial do forró.